O Rio é pra mim maravilhoso, a primeira vez que eu estou aqui no Rio de Janeiro presenciando essa vista maravilhosa, estou lembrunado aqui, principalmente com esse calor humano carioca. Coisa que eu sempre tive vontade de um dia experimentar esse churrasquinho brasileiro, um cheiro maravilhoso, acho que eu vou ficar aqui pelo Brasil mesmo. Que eles são endovados pelo seu Criador com certos inalienáveis direitos. Que entre esses são a vida, a liberdade e a procura de felicidade. Guerra nunca mais, a paz sim, amor, fraternidade. É isso que o povo tem que ter. Brasil! Fico orgulhoso poder estar aqui e ter uma estátua representando o meu país. Jamais esquecerei aqui do Rio de Janeiro. E aí 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 E aí